Eu já estou na minha cozinha e hoje nós vamos fazer um bolo de aveia. Um bolo saudável, sem glúten e sem lactose. Daqui a pouquinho vocês vão acompanhar todos os ingredientes, tá? Na tela e depois, quando estiver no nosso canal no YouTube, daí tem uma indicação, uma flechizinha lá no cantinho. Você vai ver todos os ingredientes lá e também a forma de fazer, tá bom? Vamos colocar aqui nossos ovos, ligeiramente batidos. As bananas. Três bananas nanicas bem maduras. Não tem nada de nanica aqui, viu? Porque elas são grandes. Vamos colocar o óleo. Mais saudável do que a margarina, né? Óleo ou manteiga, né? Vamos colocar suquinho de limão. Vamos colocar o açúcar demerara. Açúcar muito bom, né? Agora, nós vamos triturar esse aqui, bem triturado. Pode pôr a farinha de aveia. Como não é farinha, eu vou colocar flocos. Então, eu vou bater. Se for farinha, precisa bater. Mas eu vou bater porque é aveia em flocos. Bem batidinho. Tranquilo. Agora, nós vamos colocar um pouquinho de amido. Pode ser polvilho doce, tá? Pode ser o amido. Dá certo. Vamos tirar aqui da parede do leque, porque vai fazendo depósito aqui, né? E daí não bate. Mas como eu já abri, a massa fica bem gostosa e cheirosinha. Eu vou colocar a canela. Podia passar para uma outra vasilha, mas não é necessário, tá? Então, você mexe bem. E vamos triturar um pouquinho, né? Bater mais um pouquinho no caso. Misturar bem a canela. Agora, eu não vou triturar mais. Gotas de chocolate fica muito gostoso. Bem gostoso mesmo. Mas eu não vou fazer com gotas de chocolate. E vou usar uva passas. Tá? Ai, que delícia que está isso aqui só de perfumadinho. Gostoso. Agora, eu vou passar isso aqui para a minha forma. Redonda, de buraquinho no meio. Eu untei com óleo e farinha de milho. Porque se você for fazer o sem glúteos, sem lactose, mas você untar a forma com farinha de trigo, daí não vai dar certo. Né? Não vai dar certo. Daí estragou tudo. Então, nós temos que cuidar muito o que colocamos na forma. Porque quem é celíaco, é muito sofrido para ele quando ele se depara com esses produtos que têm glúten. Né? Ele sofre. Gente, agora forno. De 30 minutos a 35 minutos, por aí. Eu sempre falo, depende de forno para forno. Eu não vou assar meu bolo no gás, mas sim no forno elétrico. Ok? Combinadinho? Nosso bolo ficou prontinho. Delicioso, como eu falei para vocês. Um bolo saudável. Eu já comi um pedaço. Eu cortei tudo aqui para poder esfriar e poder comer, né? Hum! Ele é uma delícia. Bolo gostoso. Agora, por favor, entra lá no nosso canal no YouTube. Dá um joinha e segue a gente. Porque lá tem muitas novidades para vocês. No YouTube. Para vocês, também, vida saudável. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti